Você quer ir numa festa? Vai levar um penetra pra essa festa? Showtime! Você sabe quem é a dona desse negócio aqui? Tequila é foda. Viva la vida, hoje vou viver. Corrida de macarrão. Eles estão de volta. Os maiores pilantras do país estão chegando novamente com tudo. Quanto é que tem aí? Muito, né? Quando a gente dividir, quanto é que vai sobrar? Menos, né? Só que agora é melhor se preparar. Você tá bebendo? Desde o 16. Porque dessa vez... Olha o esquema. O rosto. A parada é internacional. Milhão de reais. Quatro milhões. Dez milhões. Puta que pariu. Tô com dívida de jogo. A Jota atrás de mim, tosse pelo Botafogo. Eu acho que você tá precisando de uma mulher pra conseguir o que você quer. Nossa, você não tá precisando. Caipirô. Caipirô aqui ou caipirô? Pitirica! Colega, quer se casar? Casamento? Que bom. Quem é que vai casar? Deixou o russo na tua mão, hein, parceiro? Eu quero nada de russo dentro da minha mão. Tenho aqui o que você precisa. Amiga, sua louca. Você vai arrasar com esse brinco do Baby Dog que eu te dei. Ele fez muita merda. Perdão, foi... Pecou. Meu Deus, quem é essa porra? Aleluia! O que você tem a perder? Uma prega, duas. Vai em cabeça. Talvez três, se os seguranças todos vieram de cargar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL